Sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre os elementos de Euclides e o método axiomático. A audicéia das realizações do pensamento matemático grego está presente na obra clássica Os Elementos de Euclides e Alexandria. Nessa obra encontra-se uma mostra desse desenvolvimento racional alcançado pelo homem na busca de conhecimento, perfeição e estética. Grande parte do saber geométrico-aritmético acumulado pelos matemáticos gregos até o começo do terceiro século antes da Era Comum foi codificado na obra Os Elementos de Euclides. Podemos notar na obra de Euclides uma tendência de estruturação cujo modelo tem servido para um tipo de construção científica utilizado na matemática. Os elementos são compostos por 13 livros, capítulos, com 131 definições e 465 proposições. Os livros são, primeiro, Fundamentos da Geometria Plana. Nesse livro aparecem, por exemplo, as seguintes definições. Ponto é aquilo de que nada é parte. Linha é comprimento sem largura. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. E, quando as linhas que contêm o ângulo sejam retas, o ângulo é chamado retilíduo. Ângulo obtuso é o maior do que um reto. E agudo, o menor do que um reto. Também no livro, temos, por exemplo, as seguintes proposições. Proposição 15, caso duas retas se cortem, fazem os ângulos no vértice iguais entre si. Atualmente, a proposição pode ser escrita como Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Proposição 16, tendo sido prolongado um dos lados de todo o triângulo, o ângulo exterior é maior do que cada um dos ângulos interiores e opostos. Esta proposição é conhecida como o teorema do ângulo externo e pode ser escrita da seguinte forma. Todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacentes. Proposição 47, nos triângulos retângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto. Esta proposição é conhecida como o dito teorema de Pitágoras e pode ser escrita da seguinte forma. Em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. No livro 2, trata da geometria dos retângulos. No livro 3, geometria do círculo. No livro 4, polígonos regulares em círculos. No livro 5, teoria geral de magnitudes em proporção. No livro 6, geometria plana de figuras semelhantes. Nesse livro, temos a proposição 31, que é uma generalização da proposição 47, em que os quadrados que aparecem na proposição 47 são substituídos por quaisquer figuras semelhantes. Nos triângulos retângulos, a figura sobre o lado, subentendendo o ângulo reto, é igual às figuras semelhantes e também semelhantemente descritas sobre os lados contendo o ângulo reto. No livro 7, trata de aritmética básica. Algumas das definições que estão no livro 7 são Unidade é aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma. E, número é a quantidade composta de unidades. Explicações. Primeiro, na definição 1, Euclides estabelece a unidade como 1, cuja representação é um segmento de reta unitária. Segundo, os números na definição 2 são números naturais, maiores do que 1, cuja representação são segmentos de reta. Terceira explicação. Nos livros 7, 8 e 9, sobre teoria dos números, Euclides exibe seus números formais como segmentos de reta. Por exemplo, considere os segmentos de reta. Na primeira figura, a unidade é representada como um segmento de reta unitário. Na segunda figura, o segmento de reta BD representa o número 2 e também o segmento de reta CE representa o número 2. Ao passo que o segmento de reta BE representa o número 3. Quarta explicação. Embora os números sejam representados como segmentos de retas, Euclides nunca o chama de segmentos de retas. Outras definições do livro 7. Um número par é o que é dividido em 2 e um número ímpar é o que não é dividido em 2 ou que difere de um número par por uma unidade. Um número primo é o medido por uma unidade só. Explicação. Dizemos que um número natural P maior do que 1 é um número primo quando 1 e P são seus únicos divisores naturais. Por exemplo, o número 5 é um número primo, já que os seus únicos divisores são 1 e 5. Um número composto é o medido por algum número. Explicação. Dizemos que um número natural N maior do que 1 é um número composto quando N igual A vezes B em que A e B são números naturais tais que 1 menor do que A A menor do que N e 1 menor do que B e B menor do que N. Por exemplo, o número 10 é um número composto, já que pode ser formado pelo produto de 2 e 5. Um número quadrado é igual o mesmo número de vezes ou contido por dois números iguais. E um cubo é o igual um número igual de vezes ou contido por três números iguais. Uma outra definição que aparece nesse livro. Um número perfeito é o que é igual às suas próprias partes. O livro 8 trata dos números em proporção continuada. O livro 9 Números em proporção continuada, teoria dos números pares e ímpares e números perfeitos. No livro 10 Segmentos de retas incomensuráveis. No livro 11 Euclides trata Fundamentos de geometria espacial. No livro 11 Euclides define, por exemplo, Sólido, Planos paralelos, Pirâmide, Esfera, Cone, Cilindro, Cubo e Octaedro, Icosaedro e Dodecaedro. As proposições abordam relações de Paralelismo de retas, Paralelismo de reta e plano, Paralelismo de plano, Planos paralelos e proporcionalidade, Perpendicularismo de reta e plano, e Estudos sobre o paralelismo. No livro 12 Euclides trata de áreas e volumes e o método de exaustão de Eudóxio. Esse livro contém proposições relacionadas ao estudo de polígonos inscritos em um círculo, pirâmide de base triangular, cone, cilindro e esfera. No livro 13, Os sólidos platônicos. Nesse livro, são abordadas proposições relacionadas ao estudo de divisão de um segmento de reta em média e extrema razão, pentágono, hexágono, decágono, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Os elementos não contêm toda a geometria grega, nem é um resumo de toda ela. A obra contém uma porção considerável da matemática que os geômetros anteriores e Euclides elaboraram. Mas essa parte não foi escolhida ao acaso e, sim, selecionada conforme um critério prefixado que converteu esse conjunto de conhecimentos num sistema axiomático. A obra Os elementos de Euclides é caracterizada pela sua estrutura lógica e ordenada. Euclides dispôs os conteúdos presentes nesse livro numa sequência lógica coerente, que atualmente denominamos de método axiomático. Na prática, Euclides estabelece, inicialmente, 23 definições, 5 postulados e 9 noções comuns. E, a partir deles, todas as proposições subsequentes são demonstradas mediante a utilização dessas proposições primárias por meio da dedução lógica. Uma proposição é o enunciado de um fato, como uma lei ou um princípio, ou um enunciado de uma questão. Um axioma é uma verdade evidente por si mesma, é uma proposição na qual a verdade se manifesta pelo seu cunho de certeza universal. Por exemplo, dado dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Um postulado é uma verdade que aceitamos sem demonstração. Um teorema é uma verdade que aceita, isto é, admitida como certa e legítima depois de ter sido demonstrada. Por exemplo, se os lados opostos de um quadrilátero são concluentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Uma demonstração é o raciocínio que fazemos para assegurar a verdade contida num teorema. A hipótese é a parte contida no enunciado do teorema que admitimos como verdadeira. No exemplo dado de teorema, a hipótese é os lados opostos de um quadrilátero são concluentes. A tese concluída é a parte expressa no enunciado do teorema que queremos ou devemos demonstrar que é verdadeira. No exemplo dado de teorema, a tese é o quadrilátero é um paralelogramo. De certo teorema, podemos tirar outros teoremas chamados corolários, que são consequências imediatas e lógicas do primeiro. Um lema é uma proposição que prepara a demonstração de uma outra. Uma boa parte da geometria que está presente na obra Os Elementos é a que estudamos ainda hoje. Além disso, vários termos que empregamos atualmente, em especial na geometria, tiveram sua origem nessa obra. Na próxima aula, vamos falar sobre a teoria das proporções de Eudóxio e os incomensuráveis. Até lá. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto